Abertura Muito importante a gente conhecer os atletas. saber quem são esses atletas fisicamente falando, qual é o nível de potência muscular, qual o nível de resistência à carga de trabalho, à intensidade que a gente quer pôr. Por exemplo, o professor Flávio Araújo tem uma estratégia diferenciada, um jeito de jogar que é um jeito muito intenso. A gente precisa avaliar esses jogadores para detectar que nível que esses jogadores estão nessa intensidade. A gente saber o quanto de treinamento que a gente pode individualizar para cada atleta, se eles vão poder fazer, se eles vão chegar ao nível que o professor deseja. E é importantíssimo, passa pela fisiologia para que esses atletas sejam avaliados e sejam pacificados com suas capacidades físicas. Então, após essas avaliações, são feitas nos dois primeiros dias de apresentação aos atletas. Toda a comissão se reúne e a gente sempre discute as variáveis, quais os atletas precisam trabalhar mais componentes específicos, quais outros atletas já estão num certo nível de condicionamento, que podem já se encaixar em alguns outros trabalhos. E a gente tenta separar por grupos. Às vezes, dentro de um próprio trabalho, num trabalho que aparentemente parece ser igual para todos, a gente separa ali quatro, cinco jogadores que estão ali dentro, mais ou menos, da mesma capacidade física. Justamente para que, por exemplo, eu não coloque um jogador que esteja no nível um pouco mais baixo com jogadores que estejam no nível um pouco mais elevado, que aí esse jogador talvez não consiga se desenvolver o suficiente, e talvez aqueles jogadores mais envolvidos talvez não consigam ali evoluir por conta do atleta que esteja no nível. A gente monitora ao longo dos microciclos, ao longo das semanas de treinamento, a carga desse treinamento, avaliando de que forma o atleta está recebendo esse treinamento. A gente tem variáveis fisiológicas, trancelha cardíaca, CK, marcadores sanguíneos, e temos também as variáveis de percepção, as perceptíveis, que é a percepção de esforço, a escala de dor. Então a gente faz um apanhado geral aí, uma investigação completa desse atleta.